Olá, começamos agora mais um minuto LFTV e juntos estaremos para as principais notícias do dia. A segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana, resistou 250 assassinatos em pouco menos de oito meses. Conforme os dados da Polícia Civil, os números representam uma média de 27 homicídios por mês. As escolas particulares da Bahia estão proibidas de cobrar taxa para a realização de provas de segunda chamada do estudante que justificar a ausência por motivo de saúde, caso fortuito ou força maior. É o que determina a Lei nº 14.622, sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues, na edição do Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira. Os ambulantes de Lauro de Freitas realizaram protesto em frente ao Centro Administrativo da Cidade. Na passada terça-feira, os manifestantes queimaram de trito na via em protesto à medida da Prefeitura da Cidade, que visa retirar os comerciantes informais da rua José Ernesto dos Santos, no centro da cidade. Em nota, a Prefeitura da Cidade informou que a ação atende uma recomendação do Ministério Público da Bahia, bem como uma série de denúncias recebidas. Uma intensa troca de tiros assustou os moradores dos bairros de Brotas, em Genho Velho de Brotas, em Salvador, na noite de terça-feira. Legenda Adriana Zanotto